Música Hoje é dia de vestido coquetel aqui direto da Dijandre Só vestido pra formaturas, um evento no estilo vizinho, pra um coquetel Gente, olhem o que é esse vestido Esse vestido é um vestido mullet Ou seja, ele é mais curto na frente Mais comprido atrás Evazê, num chifão, não é? Isso, um bordantinho Com esse bordado de venda, olha aí o que que lhe deu Quanto é esse vestido de venda? R$199 R$199 Lembrando que é de Dijandre Uma das características principais da loja É que isso aqui é preço de fábrica E não tem atravessador Então, em função disso, é esse preço maravilhoso Esse vestido tá bem Bem interessante Olha aqui, ó, gente Ele é decocado Com a gola alta Eu amo essa gola alta Muito Muito, não é? Isso aqui fica bem no todo mundo O que que temos lá? Esse plombinho caído, ele é lindo Veste pro plombinho Ah, ele fica caidinho o ombro Tá lindo em renda preta, renda dourada Isso aqui é investimento porque é um vestido que tu vai a qualquer lugar E o preto com renda é um clássico Tô muito entendo, né? R$199 Quanto é esse? R$199 Esse aqui a gente deu o preço? R$199,13, né? Esse aqui Aqui Esse é um clássico Ai, olha que lindo, gente Esse vestido cachecuero Com esse drapeado aqui Então ele cria Isso aqui disfarça muito Muito E esse tecote aqui Ele valoriza um monte Ele deixa o colo Maravilhoso Quanto é esse aqui? R$199 R$199 Dá pra acreditar? Não, não é? Esse aqui só tem essa boa Não, tem mais cores É? Até 52 Ah, tamanho até 52 Esse aqui é um que favorece muito Aquelas mais cheinhas Ah, não! O que é isso aqui? O que é esse vestido, Zê? Olha nesse aqui, gente Que vestido lindo Quanto é esse? R$199 R$199 Um azul petróleos Noite E pra finalizar Coral azul Um cor mais alegre Um coral Também um R$199 Também um R$199 Hoje é dia do R$199 Que não é de jantar, não é? E a gente acha que é impossível Encontrar vestidos Uma modelagem boa Um corte maravilhoso Caimento impecado Impecado Isso eu sei Que o teu caimento é maravilhoso Como vocês estão vendo Nas imagens A gente pensa que é impossível Encontrar, não é? Mas não é Aqui na Dijandre A gente encontra E aqui a gente compra Direto de fábrica No shopping total Corredor C Segundo piso Isso aí Tá bom Legal Tchau Tchau